Começando mais um Nunube hoje com ensinamentos, teremos ensinamentos. Eu estou desconfiado. Ensinamentos, porque aqui temos uma pessoa estressada, e às vezes em casa também está cheia de problema. Vamos ajudá-lo. Começa aqui o Nunube com quem? Com quem? Com o doutor Ri. O que? O doutor Ri. Respirando! Nossa! Achei que era ritoce, resfriado. Doutor, respirando! O que? Respirando? Por que você vai ficar respirando? Não, isso dá técnicas de acalmamento. Ah, estou brincando. Técnicas de respirando. Oh my God! Tem muita gente aí que às vezes em casa não sabe por que está com dor de cabeça, alguma coisa. É chifre! Está com dor de cabeça é porque é chifre. Calma, calma, respira! Respira! Eu não encosto em mim. Respira! Tá doutor, você não encosta em mim? Respira que o programa só está começando e vou ser de casa. Quando o doutor respirando pra lá, todo mundo respira junto. 3, 2, 1... Começa a não ouvir. Os irmãos te aloca! Achei muito atardendo. Ou? Eu vou ler notícias. Para ler notícias é bom o quê? Tem gente que sabe ler? Gente que fala tudo enrolado. Ah, é? Verdade! Que não consegue ler as coisas. Onde você vai conseguir ler então? Porque a pessoa... Você está respirando. Eu sou! Eu quero ver se vai conseguir ler. Ela não está... Ela tenta falar e respirar ao mesmo tempo. Sem errar! Sem errar! Você vai ler sem erro. E se errar vai continuar errado. Você entendeu? Porque agora você está respirando. Então você vai ler de ponta a ponta e não quer saber de título arrumar. Estou ensinando! Isso! Porque as pessoas às vezes se embolam porque ela quer ler, falar e respirar ao mesmo tempo. Ler e falar é difícil pra você não fizer isso. Vamos lá. Ler e não falar. Ler e não falar é difícil. Vamos lá. Vamos lá. Agora fica bem. Respira. Tem pausas. Entendeu? Vamos lá. Vamos começar esse bloco com a transmissão do Nintendo Direct. Que trouxe novidades dos principais jogos da Big N para 2023. Que, aliás, o SBT Games fez uma cobertura completa no evento virtual. Lá na plataforma roxinha de streaming. Então, siga o SBT Games lá para não perder nenhum evento. Você está perdendo. E sobre eventos. Destaques ficaram com o primeiro trailer de gameplay de Pikmin 4. O anúncio da nova geração do Genoblade Shocker Knuckles. E a nova gameplay de Baioneta Biciclator. Além de Patun 3 e DLC de tudo mais. Kirby, Spring Land. Já mesmo foi de grande destaque o anúncio de surpresa do remaster de Metroid Prime. De nova gameplay de Legend of Tears Zelda. Free Kingdom. Que era um dos jogos mais aguardados dessa produção. Vale destacar que a Nintendo confirmou que os jogos de Game Boy e Game Boy Advance estão disponíveis no seu serviço de assinatura. Os assinantes da Nintendo Switch Online terão acesso apenas aos jogos do Game Boy. Enquanto aqueles que têm acesso à Expression Pack. Também poderão aproveitar os títulos da Game Boy Advance. E aí, Rodrigo? No geral, o que achou do Nintendo Direct? Quais jogos te destacaram? E quais jogos quer jogar? Você começou bem. Se perdeu no meio. Daí pra frente eu não entendi nada. Eu não falo o nome de nenhum jogo. Eu não sei nem... Não entendo o que você está falando. Olha, você não deixou, você não deixou eu voltar. Ó, tô com nervoso. Teve o evento do Nintendo. Aquele videogame meia boca pra família e pras crianças. Eu tenho. É mesmo? E a única coisa que me chamou a atenção foi o Pikmin 4. Que é um jogo bem divertido. E o novo Zelda que sem dúvida vai concorrer ao Gothic. Que sabendo que é o maior jogo da Nintendo, o mais pesado que tem. Maior em tamanho e maior em peso de giga. Vai ter o quê? 300 carros? 310. Esse eu boto uma fé que vai ser um grande jogo. Mas infelizmente a Nintendo não me anima muito. Tirando o Zelda. Então, e a outra coisa que aconteceu foi também. A Nintendo sendo Nintendo, lançando de tudo. Remaster, remake, coleção de Game Boy. Pra jogar num videogame e vendendo a preço cheio as coisas. Para os amantes de Nintendo, tá bom demais. Não dá pra entender mais que isso. Tá... Pra Nintendo é o esperado. Tá ótimo. Eu vi canal dois dias depois fazendo música. Aí eu pego um rodo. Respirei. Sustou. 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 Esse é o personagem. Sustou. Essa não. Essa não. Era mais uma técnica. Às vezes a pessoa se assusta. Aí o que ela tem que fazer em que momento? A pessoa... Ela perde a razão. Então o que ela tem que fazer? Duas coisas. Não. Ela tem que fazer duas coisas. Primeiro ela fala assim. Pra ela mesma. Mas num tom médio. Sustou. E respira. Sustou. Nossa, que vergonha minha. Sustou. Que vergonha minha. Faz uma vez que você fica calmo. Faz uma vez. Sustou. Viu? 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 Viu como funciona? Viu como funciona? Viu como funciona? Você ficou feliz. Fiquei muito feliz. Viu? Viu? A notícia. Agora vamos para o mundo dos bruxos. Pois em seu lançamento em acesso antecipado de 72 horas. Harvard Lag se atingiu o pico de 1.3 milhão de espectadores simultâneos na Twitch. Assim vai ter o recorde de 1.1 milhão feito por Cyberbong em 2020. Esse recorde é somente considerando jogos single player. Pois os jogos online como o Fortnite já atingiu o pico de 2.3 milhões em 2020. O RPG também conquistou números altos da plataforma Steam. Pois o jogo ultrapassou uma marca de 400 mil jogadores simultâneos no período de acesso antecipado. Respira que você tá atrapalhando. Não consigo falar nada. Respira, respira, respira. Vale lembrar que o acesso antecipado só está disponível para aqueles que adquiriram a versão deluxe de RPG. E o jogo ainda será lançado para Playstation 4, Xbox One no dia 4 de abril. E Nintendo Switch em 25 de julho, se é que vai sair. E aí Rodig, já jogou Harry Potter Simulator? O que achou do jogo? Eu, como não tenho nenhum respeito na sociedade gamer. Eu não recebi... Com justiça... Nenhum... Nenhum... Ninguém me mandou nada. E até esse momento eu não joguei o jogo do bruxinho com a varinha do capeta. Eu fico aqui com o meu protesto contra o diretor Will, cabeça da NASA, que tem que ser estudado pela NASA, que eu não recebo nenhum jogo. Além de ser castigado nesse programa, eu não recebo nenhuma. Não, mas você não falou. Como é que eu vou falar do jogo? Se eu não acabei de fazer o que eu não recebi? Mas é a repercussão alta. Respira, respira, respira. Ah, repercussão alta. Fala, fala, fala. Bota a boca aqui e respira. É uma técnica, precisa acalmar. Isso, não é melhor? Isso, isso, isso. Como é que eu vou falar desse sucesso todo? Não sei se é bom. Deve ser bom. Porque qualquer um já jogou. Menos esse velho corno que sou eu. Parece ser corno. Agora eu ouvi que teve downgrades. Ouviu? É uma coisa, você não viu. Certo. Agora eu só fico pensando no Nintendo, se tem downgrade agora nessa geração, imagina pro Nintendo como vai sair esse jogo. Ninguém perguntou. Ninguém sabe se vai ser mais bichero porque o Nintendo é mais bichero. Repita, eu tô falando, respira. É difícil ler de primeira. Você percebeu que você não tá conseguindo ler nada. Aí é uma questão que eu não tô pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Então... Mas você não é um professor de respiração. Você deveria pensar só em uma coisa ao mesmo tempo. Eu estou passando por situações que meus amiguinhos em casa também estão passando. Tá grave? Não. Então lê. Profundo desequilíbrio emocional. É uma pressão. Lê! A pressão faz com que o seu batimento cardíaco aumente e sua respiração consequentemente também. Por isso, eu e você agora. Um, dois, três. 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 Drão. Ô, Drão. Lê isso aí, cara. Já passou. Agora vamos para o mundo dos jogos de tiro e poderzinhos. Pois a Blizzard já liberou os consoles da terceira temporada. Os conteúdos da Eldorado 2. A Nova Temperada trouxe um novo mapa chamado Península Antártica. Um novo passe de batalhas temáticas da mitologia asiática e melhorias nas recompensas. Em comemoração ao Battleline Day, também foi revelado... Valentine's Day em dia dos namorados. Também foi revelado que até o dia 28 de fevereiro está disponível um modo de jogador por tempo limitado, 4x4, com o Renzo e o simulador de namoro em que os jogadores devem conquistar Mercy ou Janju. E por fim, a temporada irá trazer um crossover do anime One Punch Man. Onde a parceria terá novos visuais, itens cosméticos e o traje do anime do herói Dombie. Meu Deus do céu, o cara não tem nada que você tá falando. Uma perda de tempo. Os trajes e itens estarão disponíveis a partir de 7 de março e a primeira vez que o Overwatch recebe um crossover. E aí, Rodrigo? Vê se tirar a roupa do Saitama para jogar Overwatch 2? Que é a show da nova temporada e a parceria com o anime? Olha, não jogo Overwatch. Joguei um pouquinho, mas eu respeito a comunidade que é muito viciada. A molecada adora. Eu sou muito fã... Cala a boca eu tô falando. Tô respirando. Sou muito fã do anime One Punch Man. Sou muito fã do Saitama. E me interessou o fato de você poder ter a roupinha do Saitama. Achei legal. Recomendo quem nunca assistiu o desenho do One Punch Man. Assistir. Se não assistir, não quiser assistir, vai para... Nossa. E se você quiser ver o treinamento do Saitama, nós fizemos o nosso canal. Nós não. Nunca mais vou correr! Isso! Agora é uma técnica de inspiração que eu vou te ensinar também. Qual seria? Tapa o nariz. Eu dava para você. 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 Eu dava para o nariz. Calma! Calma. Calma aí. Eu acabei de ficar. Calma! Calma! O último... O Tomás não consegui. Cayla. Cresce, bicho! Vocês ficarem... e agora vamos para o departamento e lançamentos futuros, pois parece que Judas, amigo de Jesus o novo jogo de criadores você é maluco é? é o novo jogo de criadores do Bioshock pode ser lançado apenas Bioshock, novo jogo de criadores do Bioshock esta sugestão de data surgiu nos relatórios fiscais da Take Two onde foi revelado que Judas e mais 87 amigos saíram sairão não vai dar Judas e mais 87 jogos sairão até o fim do ano fiscal de 2025 e aí Rodrigo, será que teremos alguma novidade que ele fez da história de Judas e seus trutas até o final do ano o que você espera deste game evangélico? Olha, Judas não era lá muito amigo de Jesus, vamos começar por aí né? É a verdade esse jogo pode ser bem interessante, é de uma pena é de Deus? eu acho que não você não é especialista? Não tem o nome tem alguém deve ter algum traidor na história 2025 está longe para uma caceta mas é 87 jogos até lá não quer dizer que vai sair esse daí é isso, é jogo para uma caceta e o único que eu vi algum gameplay foi esses Judas, que interessante mas até 2025 o Ricardo já vai estar enterrado sobre sete palmas e às vezes não se fosse uma empresa que você tem confiança que vai sair aqui em 25 jogos mas ela mesmo falou que talvez algumas coisas pode atrasar Spexbox Spexbox faz com a galera sai lance essa técnica é muito conhecida quando as pessoas estão nervosas quando estão vomitando no avião não quando você a pessoa está muito nervosa você deveria ter um desses sempre com você isso acalma muitas pessoas e para fechar esse bloco incrível de notícias vamos falar sobre uma suposta gameplay vazada de Dragon Age Dreadful tem um vídeo publicado no fórum Reddit vemos um pouco do combate do jogo onde o personagem com uma armadura completa luta contra alguns inimigos também existe uma suposta imagem onde é revinado os equipamentos e inventário do personagem mas o que mais foi comentado sobre o suposto vazamento é que a jogabilidade é semelhante a que o de Overwatch 2018 com uma visão em terceira pessoa um pouquinho acima do ombro em um combate dinâmico em tempo real a Bioware não se pronunciou sobre a suposta Dreadful ó digo se confirmado esse vazamento é bem-vindo a essa franquia o que você achou de ser igual ao God of War nos minisor eu gosto muito de Dragon Age eu joguei só o último e gostei bastante espero que seja bom mudou a câmera eu vi as imagens não sei se é verdadeira parece um jogo real e se é do Dragon Age mesmo eu não sei não me impressionou nada as imagens que eu vi espero que seja muito melhor do que foi visto ou que foi vazado mas eu me terei pelo jogo e gosto do estilo God of War tá errado tá errado olha só o pessoal do assistindo vai ensinar coisa errada primeiro crianças se forem usar saquinho plástico sempre toma a presença dos papais melhor nem usar você pode morrer sufocada exatamente então quando você estiver nervosinho com o seu papai que não comprou aquela roupinha do Free Fire é isso antes de começar esse quadro eu quero que você respire bem pois é o quadro que você mais adora que é o quadro que joga com aquela joga com aquela joga com aquela joga com aquela oh mano para com isso cara eu tava testando para com isso você vai morrer e hoje vamos falar de um jogo muito interessante onde a respiração é importante pra responder rápido e certeiro sabe qual é o jogo? bingo passa ou repassa dos nossos parceiros quatro vezes repassa com essas porções de verdade já fomos lá mesmo eu virei meme na internet com uma errada que eu dei porque é muito rápido é muito rápido tem muita pegadinha em qual cidade ficava o muro de Berlim e que Monique tem olha tem os mini jogos também aqui é um aplicativo sensacional que você baixa de grato pode baixar lá eu quero mostrar dá pra você olha só dá pra você até você pegar personalização dos personagens eu não vou xingar porque eu gosto dos sócios do festival então vou correr você gosta do SBT gosta do meu emprego também gosta de dinheiro também para beber cerveja agora se você não é muito bom da cuca porque também tem o show do milhão que é sensacional você gosta de uma coisa mais ação então tem o gol show gol show você tem que fazer o gol game jogamos todos é muito bom joga lá ou você entra no GG com o SBT Games e tem milha melá e agora é o momento que aqueles filhos desculpe participam tá vendo como é boa a respiração é uma maneira educada de xingar alguém né o que eu quis dizer com isso quis mostrar que a respiração se deixa tão pleno que você até para essa hora de xingar você fala com naturalidade educação né nem parece que xingou nem parece que xingou mas eles participam com a gente mandando suas sugestões seus comentários aqui sempre com a hashtag cartinha dos piraclitas quando tem muito ar técnicas de respiração chato primeiro Tiago Vinícius xinguanize o brasileiro mal compreendido Tuchipol obrigado mas os seus personagens estão marcando uma era uma era uma era Rodrigo que jogo de super nerd na sua opinião merecia um remake nas novas plataformas provavelmente Playstation 5 porque se esperaram xbox não ficam ferrados eu gostaria muito de ver um tartaruga ninja daquele das antigas só que feito tipo um God of War sabe aquele tartaruga ninja do fliperama feito para a nova geração isso é incrível mas é um sonho que eu acho que nunca vai acontecer eu gostaria de Star Fox feito naquela pegada também sabe com gráfico de uma geração é carente feito para Playstation 5 é carente desse tipo de jogo eu ganho inteiro não vai sair nunca Pedro Henrique Recarlos já que o Rodrigo é frouxo coloca você a língua na raquete diretor cabeça de baú da felicidade se o Ricardo colocar a língua na raquete obriga o Rodrigo a dar um abraço de um minuto nele eu dou abraço de um minuto olha eu até daria nosso programa o Will vai confirmar essa notícia o Ricardo vai botar a língua na raquete eu vou apressar ele por um minuto tá aí obrigado dica próximo programa vai ser abraço de um minuto e liga na raquete dá para a família brasileira assistir juntinha rapaz é o saci meus velhos favoritos tão no rap do Huger Legacy acho que o nosso especialista em games devia montar na raquete como se fosse uma vassoura para simular um gol para a gente e com ela ligada claro para a simulação ficar mais rápida semana que vem também vai ter voando na raquete e o jogo chama-se Huger é Hogwarts Legacy ainda não recebi porque aqui é leve anjos depicionado com o Ronaldo por não ter lambido na raquete todo mundo viu vai falar tanto de mim semana que vem agora o Will cabeça de Genkidama o desafio dos 300k de Skits não vai ser mais a luta com o Rivaldo vai ser lambido na raquete Rivaldo quem entrou hoje no canal não sabe como ele te chama até agora é isso Gamer Environments Rodrigo o que tu tá achando do Huger Legs acredita que ele tem chance de concorrer ao God junto com o Starfield eu tô achando que podia jogar porque todo mundo já jogou é tão bom se você estiver vendo esse vídeo provavelmente já vou estar jogando é isso que eu falo pro pessoal entender que nós não recebemos gravado não recebemos antes do lançamento porque nós somos dois mas até esse jogo voar eu já vou estar jogando espero eu Ricardo não importe o que o Rodrigo diga continue com seus personagens mas nós amamos abraços hoje eu até esqueci o passagem aqui não faz nada acaba logo pessoal infelizmente as cartinhas acabou mas o programa não e pra você participar tem aqui só mandar o seu comentário com a hashtag cartinha dos piroquitos é divertido é interessante mas olha antes de você escrever dá uma respirada pra escrever coisas legais senão o pessoal não coloca no ar no final agora o Ricardo vai colocar um saco na sua boquinha só pra ter um final os dois mas tá chegando ao final tem mais um programa mas você não fica fora das notícias pois durante a semana tem as lives de Adas do SBT com os melhores streamers do mundo tem todas as notícias nas redes sociais do SBT olha pra você ver todas as notícias você quer inspirar muito pra acabar respirando já que o pessoal acha uma você vai encher e vai estourar como uma bexiga é, você vai estourar sim você vai estourar nossa boca não, não você quer córdia você quer córdia você quer córdia o dedo ou você quer do jeito ridículo vamos ver quem enche mais isso você vai encher até estourar uma sacola de mercado vai 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 não tem nada não tem nada olha aí vai encher vai estourar vai vai estourar até fica o tamanho da cabeça do rio codrigora nossa que preta que preta está flando caramba ficou muito real esse efeito tá aqui alguém é o genkidama genkidama eu acho que é dragonball vamos começar a tira essa Está pronta! Kiki Dama!